Música Seus lindos meus amor da minha vida Eu voltei, eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é o meu lugar seguinte, cara Das 4h15 da tarde até 5h30 Este baixinho que eu vos fala Tem a honra, tem o prazer, tem a responsa De mandar o feed todo santo dia ao vivo Em qualquer lugar desse planeta de Deus Portanto, pensa comigo É Facebook, é Instagram, é Twitter Site, se tiver Orkut, NNSN Tinder, sei lá, rapper, dá o teu jeito, cara Pede assim pra todo mundo ficar Ligado comigo, porque é tudo ao vivo Em qualquer lugar do mundo, e claro, o canal 524 e 24 da NET Combinado? Hoje, eu já vou rogar A praga no começo do programa, porque se você Sair daí, você vai criar Verruga nas tetas, é bem assim que funciona Mesmo, por quê? Porque não pode sair, porque hoje a convidada Ela não é especial, ela é mais especial É um dos seres humanos que mais tem espaço No meu coraçãozinho Então, seguinte O plano é o seguinte Aviso o mundo que hoje temos ela Palmas desde agora já, pra Tati Porque ela rimou, cara, eu sou praticamente Um poeta, né, porque tá rimando O bagulho aqui, cara, que coisa bem É o primeiro programa que eu faço Até agora, que eu fiz até agora E que ela não tinha participado ainda, porque tudo que eu fiz Na minha vida até hoje, inclusive, o meu primeiro Piloto, o meu primeiro programa de TV Em 2004, foi com ela Tá ligado? E ela me deu sorte, ela é Ela é o meu talismã, digamos assim Em rádio, em TV, em internet, em tudo que eu faço E hoje, finalmente, consegui conciliar as agendas Dessa maravilhosa Que está fazendo um projeto novo por aqui Então, cara, primeiro, sabe, né Amo ter de paixão Eu e todo o Brasil, digamos assim Agora, pessoal, só o seguinte, tá? Eu tô meio que em stand-by Porque a qualquer momento a gente vai entrar ao vivo do Benoil Pra jogar uma ideia com a galera, então Mas enquanto isso, tô comemorada, Tati Não sou, mas eu tô jogando junto Ah, não, eu não sou e não tô jogando, eu tô jogando Meus amigos ficam muito mal-humorados É, tem isso, cara Não, sabe o que é o problema? Hoje, por exemplo, é o aniversário da minha filhada, tá? Na minha casa E a família dela, toda a parte dela é colorada E vão ver o jogo lá Mas foi o jogo de machatos que eles perderam, tá ligado? Então tá, tá, velho Eu tô tão acostumado a ganhar Então deixa eles ganhar também Bárbara que vai ser planetear de galera, tá ligado? Amor, me conta, cara Carreira solo, carreira nova, tudo acontecendo Como é que tá pra ti essa experiência de agora caminhar sozinha Ou melhor, caminhar com os teus fãs Mas numa carreira totalmente tua agora, né? Sim, totalmente minha Bem, bem diferente, acabou Imagino, cara Porque tu sabe como foi o começo da banda Foi toda uma história ali de acreditar na música Não ter, né A gente só tinha 19, 20 anos Então a gente tinha um ideal Agora tá mais consolidado Eu já sei o que eu quero passar nas minhas canções Fiz canções com a Jéssica também Pra quem não sabe a Jéssica é a reencarnação do Jimi Hendrix Misturada com um pouquinho de Tom Jobim E uma pitada de joguinho, hein? Uma rosa pasta no violão Isso, cara Eu botei assim, ó Pessoa mais foda do mundo no violão no Google Apareceu a foto dela assim É É um animalzinho ali Isso dela faz toda a parte gráfica também É praticamente um volbril Ela é 13 em 1 Porque é designer gráfico É meia baixista, é contrabaixista Vai pra dar uma viola hoje também Vai tocar violão Porque ela também destrói a tal do violão Tem problema cada um E canta também Então é assim Hoje em dia essa geração nova aí de vocês É Essa patota aí Essa geração Z, geração Y e tal Cara, e aí tipo de repente tu Tá, de repente não Claro, já construiu uma história e tal Mas claro que pra todo mundo que te conhece E com todo o carinho, respeito e honra A história na Chimahuts, né? Tu construiu uma história muito boa lá E vai sofrer pro resto da vida isso Claro Como a Tati da Chimahuts que agora é a galera sola Mas é a Tati da Chimahuts Isso não é preferativo, né cara? Isso não é ruim, né? Não, eu acho que no começo me incomodava um pouco mais Logo que eu saí assim, a gente ia fazer os shows A gente chegava nas Casas Noturnas Era maior o Chimahuts que o meu próprio nome Mas eu entendi Claro Que isso também era uma forma de as pessoas entenderem Ah, é a menina da Chimahuts Porque até pegar o Tati Portela também, né? Com carinho também, né? Porque tipo assim, pô, foi tão bem feita a história lá Foi tão bem construída, tão bem estruturada a história lá Só que agora o pessoal tem que entender que é a Tati Que era integrante da Chimahuts E agora tem uma carreira solo Como que é essa carreira solo? É consequência do reggae? Vem uma coisa mais MPB Tem uma mulherada contigo muito sinistra Como é que funciona? É... Eu quis fazer um disco inteiro de reggae Mas os reggae das minhas influências Então é evitar um disco mais underground A minha ideia, Capu, não foi assim Pensando mercadologicamente Tá Porque se eu fosse pensar Eu faria uma coisa meio que na onda da Chimah Porque é o que a galera tá acostumada Que é Mas eu queria me renovar E eu acredito que se for pra carreira solo Eu queria que o instrumental também tivesse uma diferença Então tem um reggae mais roots ali Tem umas referências do que eu escuto Claro que tem a MPB na minha voz, né? Mesmo que eu deixe o arranjo um pouco mais orgânico Mais raiz Por exemplo, não tem muitos metais Só tem a música que o Alexandre Carlo produziu Que tem metaleira Que eu queria que fosse assim Tudo que a gente fosse gravar A gente pudesse levar pra estrada Reproduzir Isso, igual Então a diferença é essa assim Que tem muito a minha referência no reggae Essas composições minhas também Muitas compositoras mulheres que eu escolhi também pra estar nesse disco E o primeiro, é bem como tu falou Primeiro eu queria ter uma raiz do reggae, né? Pra as pessoas entenderem que reggae que eu escuto Mas o futuro eu quero misturar Botar todas as coisas de MPB, de samba, de tudo Tem um caldeirão aqui dentro, né? Tem Tem um caldeirão musical, né? Nessa cabecinha cheia de dreads, cara Só que eu entendi Tá legal, né? Tive dreads por dois meses, sabia? Tu não me conheceu ainda pelo dread Me conheceu depois do dread Eu tive o cabelo comprido Eu deixei crescer por cinco anos Sem tocar nele Virgenzão Aí ele começou a... Ele não caía Ele já crescia assim Tá ligado? Eita, vou dar um jeito disso aqui Aí eu acordei e falei Quer saber, mano? Vou fazer dreads Fiz o dreads Durou duas semanas Eu não aguentava mais Que função, né? É muita função, mano Eu sou muito preguiçoso Mas hoje em dia não é aquela função de cera Que era antes E negócio de tricô Pra poder... Nossa, velho Aí o que que eu fiz? Estraguei meu cabelo Porque eu destruí ele Não cuidei de destruir Tive que errapar, mano Era um cabelão virgem de cinco anos Tive que cortar Que dor Eu também vou ter que raspar Mas eu não tô... Não, não, não Eu me acho mais nova agora com esse cabelo Cara, tá muito... Eu gostaria de me te balançar O meu cabelo... Terremoto não mexe essa porra, tá ligado? Ah, mas tá bem trabalhado esse cabelo Só tapetinho Hoje eu vou lá dar um trago dele Porque tá feia a coisa, cara Tati, agora é o seguinte, cara Pô, teve o teu show agora de... De estreia desse projeto novo De mostrar pro mundo esse projeto novo Agora, como é que é pra ti? Subir no palco, olhar pro lado E não ver mais aqueles caras Durante tanto tempo E principalmente... Começar a entender que é a construção Depois de tanto tempo de carreira De uma história nova Eu tava prestando atenção no teu cameraman Que tava falando É um palhacito Um palhacito Eu meio que eu me mexo e o dread Ah, o dread tá falando em cima do meu cabelo A gente falou tanto do dread O dread tá me atrapalhando agora Mas é... É uma coisa... É o microfone rússico Tristeza também, né? Dessa coisa Não é obrigatório, eu acho Não é que é obrigatório Mas eu tive Mais tardia Quando eu tava gravando o disco E daí eu comecei a me ver ali sozinha Né? Por isso tem muita coisa das músicas falando Quando se está só em meio a multidão É muito isso assim, né? Às vezes a gente vai pra cem mil pessoas Depois vai pro quarto de hotel E trocar também a banda inteira O que me deu muito alicerce assim É ter que contar com essas pessoas assim Uma Jéssica que me dá um alicerce psicologicamente Só pota a mão aqui em Janudau E os guris Sander, Né, a galera da Chima Amo vocês Vocês vão estar sempre conosco Mas essa é a questão, cara Porque a história foi construída Mas agora a história... Não é que ela foi disco... Ela mudou Ela continua lá, muito bem feita Toda brilhando no altar Mas temos muita coisa pra falar ainda Por quê? O tempo passa voando aqui Eu fico meio nervoso Porque o tempo é curto, tá ligado? Eu que me memorava aqui dentro Com essa mulher, nesse sofá Com esse violão, com essa outra mulher Tendo música Mas não posso Então é o seguinte Intervalo rapidão Já entendemos que Temos Tati Portela Ninguém mais, ninguém menos Os seres humanos mais incríveis Deste mundo aqui nesse sofá Então intervalo rapidão Já soubemos da história da carreira solo Na sequência O que vem O que está surgindo O que já surgiu E também, óbvio Música, né, cara? Porque eu quero ouvir música Quero ouvir essa voz Então não sai daí Aviso o mundo RDC TV Digital Estamos ao vivo em qualquer lugar do mundo Pelas redes sociais Intervalo rapidão E na sequência a gente volta Aí sim com música E mais informações Sobre a história de Tati Portela Ok? Não sai daí Não sai daí, seu maravilhoso Se não, tu vai... Voltei, seus amores, seus lindos, maravilhosos Avisou o mundo Avisou E chegou agora Tava onde? Por que? Por que tu não tava aqui desde o começo, cara? Tá perdendo, mano Não tá sabendo que hoje temos Tati Portela Sim! Contando sobre sua carreira sola aqui no feed Portanto, avisa o universo Arroba RBC TV Digital Não tem mistério em qualquer lugar do mundo O cara pode ver Ah, sei lá Tô vendo na TV e vou dar um barrinho no banheiro Vai na live do Instagram Ah, claro Leva o celular junto Vou pegar aqui um Atax aplicativo e vou na padaria Pum, vê no Facebook Ué, não tem desculpa não, querido Porque até às 5 e meia da tarde é nóis aloprando por aqui Agora, meu amor Como é que tá composta a tua carreira sola agora? Tipo, músicas tuas, composições com os outros O show é bandão, é mais acústico É bandão Ah, adoro É bandão porque eu gosto dessa coisa E isso vem comigo, né? Não tem só metais, né? Uhum Mas tem dois tecladistas Jéssica no baixo Dois tecladistas? E guitarra, bateria Eu botei dois tecladistas porque muitos dos arranjos foram em cima dos teclados Então fica uma liga Uma harmonia maravilhosa, né? Uma fica no cavuco, o outro fica nas harmonias Eu sou o psicopatinha da bateria, da percussão e tal É? Mas, ô velho, uma harmonia bem casada assim Com seis, sete, oito, o negro fazendo uma harmonia bem feita Eu gosto de batera, mas o meu batera é canhoto Então nem vai brincar Não tem como nem vai brincar Que ótimo Na real, assim, pra ser baterista eu arrisco da bateria Mas quem toca bateria é mesmo assim e tal Eu fico meio triste porque deve ter uns outros cérebros ali dentro, tá ligado? Aí às vezes eu vejo um cara que toca bateria e gaita, por exemplo Nossa Não tem como, não é um ser humano Ele tá em algum outro estágio da evolução humana, assim É outro patamar Agora, como é que tá a tua história do palco? Sabe? Tipo, tá, eu tô tocando, aí tá Eu faço participações no teu show, teve várias participações também Sim Teu CD também Eu tô muito curioso pra entender Que eu via a Tati da Chima Roots Com aquelas músicas bem pop E agora eu tô vendo outra situação com outro tipo de banda Com outra sonoridade E também, tipo, a construção da tua história Divulgação muito em rede social também, né? Como é que tu teve que virar essa chave? É, eu tô virando aos poucos, Capum Porque como a gente veio, a Chima veio antes da internet Eu ainda sou daquele Eu tinha 19, foi em 2000 Eita Tem uma história pra contar, rapaz Eita lelê E eu era do tempo do disco Então agora que eu vou pegando Então essas pessoas mais novas Tipo, Jéssica, designer gráfico Ela vai me explicando E aí, tem que botar isso aqui Ah E no começo, como eu tinha Eu fui convidada pra abrir o show do Coldplay E eu recém tinha saído da banda Não tinha música nem nada Então eu corri pra lançar um single Então já tinha a Rafa Caetano e os outros amigos meus Pra me ajudar a colocar nas plataformas Então é um outro começo É tudo novo pra mim Mas as pessoas que escutavam Chima Tá vindo muito à volta Que legal Porque tem o pop na voz As pessoas estavam esperando essas novas músicas Porque eu fiz participação com todas as bandas de reggae Nenhuma ficou pra fora Não sobrou ninguém Cidade Negra, Nath Roots, Planta e Raiz E sai do reggae também Tem jeito moleque, perdido o treino dele Mas é muito que é lado, tá ligado? Tem tudo que é lado O importante é ficar na música Enfim Aí fiz uma participação com a Ponto de Equilíbrio Que é da Vila Isabel, do Rio E foi muito interessante essa troca Porque veio também do reggae, enfim E dessa vertente mais roots Então a galera tá curtindo Vou te mostrar depois as músicas Pra te entender que tem Eu tô no tesão de conhecer Porque, claro Eu como amigo e suspeito, né cara Eu vou dizer Olha só Já ouvi quase tudo Depois vou mostrar o CD Cara, o CD tá assim ó Na verdade nem de botar no rádio Deixar exposto num altarzinho assim Num quadrinho Porque tá lindo Mas agora, seus maravilhosos Pausa rápida por quê? Porque tinha um dia especial, tá ligado? Pra metade Pra todo o estado, na verdade Pra metade do estado que tá torcendo E pra outra que tá secando Tipo... A minha facção, tá ligado? Por quê? Porque temos o meu querido parceiro Pedrão Lá diretamente do Beira Rio Pedro Oliveira Diretamente do Beira Rio Pra contar tudo o que vai acontecer Nas próximas horas Lá pra galera colorada Então, Pedrão Tá me ouvindo, meu rei? Claro que tô te ouvindo Claro que tô te ouvindo Sim, Capu Eu sei que tu é gremista Mas aqui, mesmo assim, tu é bem-vindo Porque aqui, o pessoal tá bem otimista Para a final da Copa do Brasil O Internacional joga contra o Atlético Paranaense Às 9h30 da noite E pra saber como é que o torcedor está Eu tô aqui com o Alexandre Alexandre que é de Tramanda aí Alexandre, tu tá aqui desde que horas? Nós chegamos aqui pela manhã A gente tá no Parque Gigante, né? Com um churrasquinho já rolando, um chope Aquecendo, né? Pra final da noite aí E o que a pessoa faz, assim? Eu sei que o pessoal bebe e tal Mas o que o cara faz? O cara chega de manhã, o jogo é de noite O que o cara fica fazendo o dia inteiro? Bom, o cara fica arruindo unha, tremendo Pensando no jogo, tomando jogo Bebe muito ou não? Não, não dá pra beber muito, né? Porque a gente quer chegar no jogo Na hora do jogo inteiro pra assistir a vitória, né? Pois é, o cara bebe o dia inteiro O cara chega na hora do jogo O cara não lembra do jogo depois? Não, aí não dá, né? Tem que ir devagar no chope aí E maneirar até a hora do jogo Daí sim, depois do final do jogo Que com certeza a gente vai sair com a vitória e o título Daí sim, né? A gente vai molhar os pés até de manhã Tá, e o placar, quanto é que vai ser? Olha, eu acredito em 3 a 0 Gols de quem? Dois do Guerreiro Sendo que um desses dois vai ser uma enfiada daquelas do Dali Assim, de deixar ele na cara do gol E no segundo tempo, um do Nico Tá, olha só Quem tá lá no estúdio é o Capu Ele é gremista Mas, assim, ó Eu sei que, de repente, ele pode vir aí O que que tu acha de ter um gremista aí? Mesmo assim, é jornalista, né? O que que tu acha de ter um gremista aí Pro pessoal que tá lá no estúdio? Poxa, vai vir pra cá secar, cara Fica em casa, cara Perto é o tempo, vai no teatro Vai lá um filme hoje, no cinema Olha, vai ser mais feliz pra ti Hoje não tem aqui gremista Não tem atleticano Hoje é colorado E a vitória é nossa Tá certo, obrigado, Alexandre Aí, Capu Olha um recado aí pra ti É... não sei se vai dar pra tu vir aqui hoje Melhor não Melhor não, cara Vou deixar assim, vou deixar quieto Vou deixar quieto por quê? Porque eu tenho compromisso daqui a uma semana Melhor, dia 2 de outubro eu tenho compromisso Com a Libertadores da América E aí a gente conversa de novo Aí é a vez do Capuzinho meter um churrasco Até porque dia 2 de outubro O dia da semifinal do Libertadores É meu aniversário, cara Então, Grêmio, tens obrigação de passar de fase Pelo amor de Deus De presente pra este baixinho que eu vou te falar Por favor, cara Sorte aos colorados Tomara que tenha tudo certo Porque bem ou mal Todo mundo aqui, né? Querendo que o Rio Grande do Sul Pum, cada vez mais Se quanto mais a gente disputar o título Grêmio Inter, Grêmio Inter O resto é que se exploda, tá ligado? Eu sou desse também Ah, claro, a corneta rola Mas vamos combinar, né? É bom ver o topo lá, né? A gente tá no topinho pra fazer aquela baguncinha Meu amor da minha vida Cara, eu quero muito entender Agora qual é a música de trabalho Qual ela tá trabalhando Por que que é essa música de trabalho Onde é que eu acho essas coisas também? Então em todas as plataformas digitais Também lá se encontrar no Instagram também Que a gente tá ao vivo Como é que tá o Instagram? É Tati Underline Portela com dois L's E ali eu botei todos os links Pra quem gosta de Deezer, Spotify, YouTube Pra quem não tem assinatura Então vai lá pro YouTube E escuta lá Não tem desculpa Não tem desculpa, gente Mas o som tá lá, clipe Os clipes é que como eu fiz uma correria danada Pra lançar esse disco Eu lancei e nem pensei assim Ai, que música de trabalho Aquelas coisas todas Mas a música que o Alexandre Carlo produziu Eu fui pra Brasília pra produzir Eu chamei o Dada Yuti Que é um cantor bem bacana Do Raga, assim, lá de São Paulo Então ela ficou bem radiofônica, assim Ela é a mais pop Tem os metais e tal É a que tá picando Ela falou que tá picando pra entrar ali Sem querer é a que tá entrando nas playlists Que às vezes eles que escolhem, né? Então a gente vai indo com fluxo Se mandaram a sair A gente vai começar Pra fazer o clipe Um milhão de plays Opa, acho que é essa aqui Não sei Como é que foi a produção do teu disco? Foi aqui? Foi lá? Eu fui fazendo em vários lugares do Brasil Tipo, né? Eu fui pra São Paulo Eu fui pra Brasília Eu já fui pro Rio de Janeiro E fiz aqui também bastante Cada faixa? Eu fiz com quatro produtores Caraca, que irado Quem são eles? O Júlio Porto Essas mais roots Foram Júlio No estúdio analógico dele Que ele era o guitarrista da Ultraman E é muito regueiro Que daí tem essa coisa Do timbre e tal Do reggae E regravei uma música do Ney Lisboa Lá nesse estúdio Teve uma música essa aqui É uma composição minha com o Sander Que a gente fez lá em Brasília Que o Alexandre me chamou pra produzir E em São Paulo Eu fui pro estúdio do BID Pra gravar a voz do Dada E fazer outras coisas Então tem quatro empresários O Lucas Ricord Produtor musical, né? O Júlio O Murilo Moura E o Alexandre Carlos Cara E dessa mistureba toda Nasceu isso aqui, ó É Essa obra de arte começa pela capa Tudo bem que a Tati ajuda, né? Porque olha o rostinho bonito do caramba Agora é o seguinte, velho Olha essa foto Quem fez essa foto? Ficou bonita, né? Elô Medeiros Elô? Parabéns, cara Não te conheço, mas te considero pacas Muito boa Olha aqui atrás Tem mais fotos legais também Eu era muito fã do trabalho dela E entrei no... Tudo no Instagram, gente Liguei pra... Mandei ali em box Sério mesmo? Quero fazer foto contigo E assim fui trabalhando Foi o que eu falei ontem, por exemplo A galera... Quem não? Vivia no Instagram Como é que meu pai pegou minha mãe sem Instagram? Pois é Como é que eles se trovaram? É que a gente tinha... Eles falavam, será? As pessoas falavam antigamente? Tipo, oi, tudo bem? Ia fazer seresta pra ela? Não, tem como, cara Ninguém hoje em dia... Agora, olha que obra Primeiro desculpa aí, tá, Mundo? Tem uma dedicatória pra mim, tá? Azar Depois vai pro meu quadro e tal Mas, cara Todo o CD Porque é legal Porque hoje em dia Todo mundo consome as coisas digitais Eu vou lá, vou baixar É legal ter como tocar Ah, eu gosto O cheirinho do CD Olha essas fotos, cara Olha essa foto, que lindo Olha que coisa maravilhosa Essa mulher Essas fotos, esse lugar Onde é que foi essas fotos? Foi no sítio... Urutau Sítio Urutau Ele fica em Osório, esse sítio E até, assim, essa galera que tava lá Que fazia comidinha pra nós Sabe aquele clima família? Eu gosto muito Como eu vivo na estrada Eu preciso que as pessoas Que estão me acompanhando Me deem esse... Nossa, que foto linda Esse clima, assim, de casa, sabe? Olha aí Olha que foto linda E eu fiz um clipe nesse sítio Com a Presta em Som Que é uma banda de rap daqui Do sul E aí eu já conheci elas E aí eu já marquei pra fazer lá no sítio Ficou muito bacana São dez faixas, né? São dez faixas São dez faixas Todas inéditas? Todas... Só a releitura do Ney Lisboa Que o Ney canta comigo também Que é o Pra Te Lembrar Pra Te Lembrar É a música número cinco, cara Essa música, na verdade Ela entrou num filme daqui Que o Caetano Veloso fez a trilha sonora Então ficou estourado com o Caetano Mas eu quis que o Ney cantasse Porque é ele o dono da música Mas vamos combinar, né? Bota o dono da música Bota o dono da música O pai da criança pra fazer a música Cara, eu queria ouvir alguma coisa agora Que que tu escolhe pra gente começar Ouvindo já tua voz? Eu acho que ele poderia fazer a música Que eu e Jéssica compusemos juntos Opa, boa, qual que é? O Incansável Navegante A terceira do disco Ai, cara, agora por favor Avisa o mundo aí Chama todo mundo perto da sala Vem, vem todo mundo pra ouvir a Tati Vem, vem todo mundo pra ouvir a Tati Vem, antes que o diretor me brigue Bota uma garra aí Olha quem me vê passar Não sabe onde eu mergulhei Eu não atravessei o mar Mas posso ir bem mais além Olha, eu sei o quanto vale cada passo dado Incansável navegante O mar sou eu E só assim eu mergulhei Olhar pro fundo Não hesitei No espaço e tempo Viajei Essência vindo Respirei Troca o sapato Muda de casa Não tropeça O amor que governa Conduz as ideias Na cabeça O que reuniu O que reuniu até que ninguém vai te tirar Confia Confia, insiste, não se limite Sai do lugar Pegar a cabeça Ninguém vai te segurar Não deixe ninguém dizer Não deixe ninguém dizer onde é o seu lugar Não deixe ninguém dizer Cara, sério Cara, sério Eu queria ter Um cachinchezinho Pra fazer uma brincadeirinha Mas eu vou providenciar Porque, cara, dá uma vontade de sair tocando junto Com a bateria e tal E é engraçado porque parece um CD ao vivo mesmo Parece que foi gravado, remasterizado Maximela E não Só no gogó Eu fico meio assustado com essas coisas Gente muito alertosa Me irrita às vezes Tô ficando irritado já Agora, seguinte Como é que foi pra ti? Claro, tu começou lá quando Quem sempre fala aqui Tem uma frase Tudo era mato Tudo era mato Não tinha Instagram Não tinha Facebook Não tinha Spotify Não tinha nada, cara E agora Tu conseguiu trilhar um caminho Nacional Muito bem Muito bonito, muito bem feito Com uma banda Naquele formato mais tradicional Que desde que o Mundo é Mundo foi feito Agora, de sei lá Cinco anos pra cá Mudou tudo Qual a tua estratégia agora? Pra galera que tá começando a ter uma banda e tal Que que eu tenho que fazer, cara? Gravo um som, comprovo uma música Faço muitos vídeos Ou pego assim Distribuo pra todo mundo Ou boto nas minhas redes sociais Qual tu acha que é a receita do bolo? Será que existe? Tu sabe que eu tô até agora Descobrindo essas receitas Tentando descobrir qual é que é Que bolo que eu quero ser também Não importa Eu acho que assim Pra quem tá começando Tem que ter verdade Primeira coisa Não pense em mercado Ah, eu vou fazer sertanejo Porque o sertanejo dá dinheiro Ah, eu vou fazer não sei o quê Porque daí tu vai ficar meio que na corda bamba E aí quando te pegarem ali Tu vai tá numa saia justa Então eu acho que a primeira coisa Monte uma banda com seus amigos Porque tu vai ficar mais tempo na estrada Do que com a sua própria família Isso é primordial Às vezes eu acredito que não precisa ser o cara melhor O vitosismo Sim Mas que seja um cara tranquilo pra se trabalhar Uma pessoa tranquila Acho que isso te dá um pouso a mais E música autoral, gente Hoje em dia dá pra ter esses home studio em casa A gente tinha que gravar tudo em estúdio Cara, todo meu trabalho musical Hoje é feito numa mesa com computador E desse tamanhinho Claro, dá pra fazer tudo O pessoal tem muita coisa do Ah, mas é que Cara, acabou o mas é que Não Hoje tem aplicativo que faz pra ti Hoje tem uma edição de quatro canaizinhos Tu faz um estraguinho, né? Sim E também tem baterias eletrônicas e tudo E tem bateria que tu compra a faixa pronta Então não tem empecilho É correr atrás e... Porque a gente não sabe que música vai ser viral, né? Então o lance é ter esse canal no YouTube E colocar ali, fidelizar Quanto mais novo tu for, melhor começar agora E aí tu vai pegar o feeling na hora Não, porque assim, quem olha Quem para pra enxergar a tua história, a tua trajetória Pensa que tu já tá com uns 89 anos de música, né, cara? Ai, mas eu tô... Porque mano, é história pra contar demais, velho Como assim, tipo, vamos dar uma passada por cima Coisas bizarras Gente que já conheceu que tu nunca imaginou que fosse conhecer por causa da música? Nossa, assim, tipo, o Gilberto Gil No mesmo camarim, como se eu fosse a mesma coisa ali Tipo, o Ivete Sangalo Oxe, você emagreceu Eu digo, como é que tu sabe? Tu me conhecia antes disso? Tu me conhecia? A Ivete tem um ritual no planeta Quando a gente tá no palco, ela tem que me escabelar, né? Ah, é? Ela manda me chamar onde estiver Ela não sobe sem me escabelar Cara, sabia que a Ivete Sangalo sabe que eu existo? Já é uma coisa que me deixa meio... Sabe? Sabia que eu sou o talismã dela no planeta Me deixa muito a responsa Tipo assim, eu vou trabalhar, não quero saber o que eu vou fazer Só quero saber que eu vou ser escabelado pela Ivete Depois eu faço o resto, tá ligado? Depois tu me chama pra fazer o vivo Ah, meu salário que se exploda, mano Eu quero saber É Cara, já conheceu pessoas assim, tipo internacionais também? Sim, a gente gravou com o Big Mountain também O cara veio pra cá Então tem essas coisas, essas coincidências assim, né? Da vida Porque ele casou com uma brasileira E aí ele escutava as músicas lá em casa fazendo comida Então muitas dessas pessoas aí que a gente foi conhecendo A gente conheceu o Zig Marley e toda aquela galera Nossa! A gente abriu os shows da Shakira pelo Brasil também Essa história do Coldplay pra mim foi fantástica Porque é o jeito que eles me trataram com a pôr Coldplay? Tem gente que mal começou com uma musiquinha Que já começa a não te atender e nem nada É a famosa marrento É, agora eles com o celular filmando Ah, tá de sacanagem, cara Cartinhas, falando em inglês o tempo inteiro Não entendi metade do que eles falavam Só aham, yeah, oh yeah, oh yeah Thank you, thank you O pai dele de bombacha Então tipo, todo mundo num clima muito de família E foi logo depois que tu saiu, né? Logo depois, tipo, dois meses eu tava lá já Mas já tinha um trabalho pensado antes? Cara que nunca, puta, nada Eu tinha banda de mulheres e que a gente fazia do blues ao samba Ah, tá E daí eu acho que eles só sabiam que eu já fazia esses projetos E o que me fez eu abrir o show do Coldplay foi por causa A luta é samba Esse microfone tá dando uma surra na gente, mano Eu vou botar mais pra frente, gente Boa Diretora Agora foi? Agora foi E o lance da diversidade musical ali no Coldplay foi importante pra mim Porque se eu tivesse feito só um show de reggae Eu não teria pego eles Quando eu cantei as bossa nova, peguei o maracatu Ah Pandero Ah, eles enlouqueceram Como é que é uma seleção num show desses? Como é a seleção? Eram 70 mil pessoas e não sei o quê Ah Às vezes tu vai na parceria, mas tu vai ganhar em direitos autorais, né? E eu sem saber nada Sim, porque eu achei baixa, mas tu vai ter uma compensação Claro Mas o Duca Lendegg foi bem legal comigo Quando ele soube que eu ia abrir, né? Ele me ligou Tati, funciona assim Porque ele já tinha feito Pink Floyd Muita gente Música E aí ele, Tati, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui Bota as tuas músicas E eu digo, que músicas? Nunca até tenho uma E não sei o quê Toca três vezes cada uma Faz versão gospel, versão satanita Sim É Eu digo, por sinal, eu tinha pensado em tocar de especial Porque eu não tenho ele Pode tocar Pode tocar, claro Não sei o quê Então eu fiz uma miscelânea ali Botei muitas músicas minhas Mas essas músicas que não estão nesse disco Tipo, de um maracatu, de um samba Legal Eu entrei no Coldplay, gente E isso passou aqui agora há pouco É? Ela vem no programa faz poucos dias Ah, pedrinha Adoro Nós adoramos Mas do lance do Coldplay O que eu quero dizer também pra essa galera que tá começando Não tenha vergonha Não se leve tão a sério Eu fiquei ligando pra todo mundo Pra dizer, oi, tudo bem? Eu sou a Tati Portela Este, Mahut Eu tô começando carreira solo Blá, blá, blá Eu liguei pro Cicão, gente O empresário do Roberto Carlos E era um telefone particular, a imbecil ligou Cara, dá cara a tapa, mano Podia ter mandado uma mensagem com uma pessoa normal Calma, liguei Ui, Cicão, não sei o quê Tem uma banda de mulheres E aí ele deu uma risada E disse Ah, legal, querida Já entro em contato contigo Dois meses se passaram E o Coldplay tem essa norma Só mulheres abrem o show E aí como foi o Cicão que trouxe ele Ah, já ligou Já ligou Viu, rapaz? Quando tu acha que não vai dar nada o bagulho Quando vê o universo conspira Porque é que nem a gente sempre fala Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho É pior, né? Foi sorte Foi sorte Foi sorte, cara Seus vídeos do intervalo rapidão de novo Eu falo Segura aí pro intervalo rapidão Na sequência eu volto com mais Tati E também com mais música A gente vai voltar com música no próximo bloco Portanto, não sai daí Senão você vai criar um dente na testa Nossa, minhas chagas estão cada vez piores, cara É cada pior Ela procurava o amor Caçando borboletas Até que um dia de tanto tentar Botou de molho para descansar os pés Tempo que toca o tambor de dentro pra fora Descolará do rosto a fantasia De que a verdade tem uma só forma Pode ser que o sonho dissolva No pousar e abre de olhos Deixa ir o que no vento voa Não é pra segurar Até mesmo quem se é Quem dirá do que se tem A onda vai levar também Ela procurava o amor jogando roleta Tinder Aponta a sorte pra lançar O barco a cor da íris lá depois do arco Pote de ouro Quase toca o seu rosto E se eu romper o véu além Quase o teu castelo vai perder E se eu romper a base Sonho que o desejo deu corda Enferruja na garoa Então, tira o teu cavalo da chuva Porque ele vai se molhar à toa Sem aliança pra aprender Que precisar é depender E ela não quer mais pertencer Tu tá de sacanagem comigo Pelo amor de Deus Eita Essa é a letra de quem? Essa é da Carmen Correa É uma menina que ela compôs pra mim Que coisa linda, cara Ela compôs pra mim Eu pedi uma música E ela gravou faz muito tempo Essa música E me chamou pra cantar no disco E eu digo Amiga, eu vou gravar ela Agora é a hora de Vamos nos ajudar Vamos lavar a outra Isso aí O que você tá ouvindo agora? O que você tá ouvindo Como pessoa física? Não como entidade da música? Ai, eu escuto de tudo Eu dou uma miscelânea Eu tava escutando Muitas cantoras de reggae também Pra dar uma referência Pra gravar Etana Tu conhece a Etana? Não, eu escuto Começa a anotar agora Não, eu te mando Todas as playlists Me serve muito, cara Tem a Etana Tem a Holly Cook também Que é muito foda Desculpa Dá vontade Foda para um cacete Não tem problema E eu tenho escutado Muitas dessas pessoas Que tão vindo agora também Tem a Duda Beat também Que eu gostei Dessa coisa do Pará Também Ela tocou Ela tocou E foi explorada Então eu tenho escutado Também dessas novas Tão lançando disco novo Celta com disco novo Eu escuto de tudo De Xênia A Lué de Luna A gente vai para as outras Referências também E como é que tu começou Na música, cara? Por que que tu decidiu Vou ou não vou Ser advogada Ou ser cantora Eu queria ser comunicadora Também Mas não é porque não Que é Vamos combinar, né Porque toda pessoa Que gravar uma coisa Ah, vou fazer assim Ah, não Tem a Tati Tipo assim A Tati é meio que eu curi Do que vai dar certo Ai, juro Porque tudo funciona, cara Tudo vai muito mais fácil Tudo funciona Porque é eu que caio Daí ele fica de gatinho Malandro Cara, e tua família tocava? Tipo, quem é que te levou Para o universo da música? Olha, desde o tetravô maestro Tu tá brincando, cara Tetravô maestro Bisavô Com 19 anos Já era maestra Vai tudo E a minha avó De ouvido absoluto Até hoje Ela tem 100 anos, gente E ela afina meu violão Até hoje Mas ninguém levou a sério Assim, tipo Só os maestros Óbvio, né Mas a minha mãe canta muito melhor que eu As minhas tias As minhas primas Então era uma coisa Que a gente se encontrava Domingão, churrascada Como os caras estavam falando ali Colorado, Grêmio e tal E cantando Então tinha essa miscelânea Tipo dos Dos tios, né Gostavam do Alcione Dos sambas A minha mãe gostava de Chico Buarque Eles Regina Então eu sempre gostei muito de música Desde os 5 anos canto Então eu fui cantar com 19 Pra fazer teste Pra entrar na banda Pois é, mas e o reggae? O reggae eu comecei a conhecer Através dos primeiros Legend do Bob Marley Legend 1, Legend 2 Nossa, só esses aí que tinha Meu primeiro CD Quando meu pai me deu Um toca Como é que chama? Um CD player Eu ganhei Três tenores em concert Sim, eu tinha esse aí também Clássico demais Grupo Raça Ai meu Deus E o Legend 1 e 2, cara Eu já tinha Raça Negra Raça Negra SPC Eita, época boa do caramba Arrumava a casa inteira Que é aquela calça amarela Restart o caramba O Alexandre Pio já usava calça amarela Muito antes de vocês pensarem Que a gente estava conhecido Aquela orelhinha pequenininha Desde a manhã assim Nossa, era muito bom Era bom, né? Então como eu vim do interior Não tinha muito acesso A essas músicas e tal Você é de onde? Eu sou de Santo Ângelo Santo Ângelo Região das Missões, sim E aí quando eu vim pra estudar Porque a minha mãe tinha apartamento aqui E tal E aí eu de novo vim pra cá Pra tentar a URGS E aí quando eu era Nos dias das provas da URGS Tinha shows na praia E aí eu optei por ir Fazer show na praia E nunca mais voltou E nunca mais voltou Cara, mas assim Claro que é um processo É que nem fim de namoro Quando o cara acaba o namoro O cara fica Ah, agora eu vou fazer festeireita Ah, mas depois a gente pensa Ah, mas eu estava tão incomodado Eu estava tão de boa, né? Essa saída da banda Como é que foi pra ti? Como é que foi a decisão De sair da banda? Uma coisa que foi natural Ou foi uma coisa que Foi uma coisa que Foi uma coisa que Deu um clique E disse Hum, agora é a hora de eu ir Porque hoje não Daqui a três anos Daqui a dois anos atrás Foi tudo em pauleira, gente A gente se quer mentira É, ninguém Todo mundo se odeia O pessoal tem essa vontade Que que aconteça É, né? É polêmica Todo mundo adora, cara Nós voltamos no intervalo O pessoal só decidiu Cada um pro lado Só isso, tá ligado? E que na real Na real Aquela puxando a sardinha pra mim O lance de ser a única mulher Com 20 marmanjos ali E sempre o tempo inteiro Na estrada Eu comecei a me ver de fora E ver como eu ficava Querendo ser do grupo E eu era do grupo Mas chegava um momento Que eu digo Nossa, eu tenho que ficar Me masculinizando E falando com eles E aí, pegou? Pra não ficar Meio que perdidinha Ali no canto, sabe? E eu sempre gostei De polvo E de estar junto Então eu senti Essa necessidade De cantar coisas mais Que mulheres falam mais Sobre, né? De não se pertencer Como essa música E... Porque é legal ter um bando Mas é interessante Se encontrar sozinho E ver que caminho Que eu queria Porque eu não queria Só ser cover de mim mesma Isso que fez eu sair da banda Porque depois que a gente Começa a fazer mega shows Tu fica refém Daquelas músicas de super trabalho E que estourou E tu não consegue Colocar coisas novas Isso Pessoal, vai pra ver aquilo Isso E eu entendo também Tu tá num festival As pessoas vão querer E vão escutar Cantando verso simples Do lado de cá Mas era uma necessidade Quase que assim Pra sobreviver De verdade mesmo Assim Eu tenho que falar A minha intenção O meu O meu olhar Sobre o reggae E eu via que mulheres No reggae Era só os back and vocal Tchu 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 Lá atrás Quase da cortina E tô de bom Quer saber Tem tanta gente Que gosta de mim Que eu vou dar Mais um amparo Aí pras mulheres Vou dar mais um porquê Gostaram de mim Nessa história Cara, eu acho incrível isso Entendam que nem Só porque Uma pessoa saiu de um grupo Que eles não estão mais Convivendo E se gostando E se colaborando Tá ligado Pô, Sandro é um cara Que eu vejo Ele é um animal Ele é um outro Animalzinho da música Assim E é um cara Que ajuda todo mundo Não tem como brigar Com o Sérgio Mandaqueza É um cara do bem Não tem como brigar Com o Sérgio Mandaqueza Tanto que eu compus Uma música nesse disco Com ele E eu já tinha saído Da banda Então eu vou Ele mora perto Da minha casa A gente sempre se fala Eu falei com ele Que eu ia vir pra cá Então claro Não é pra todos Que a gente vai se ligando Né gente Um tem 400 mil filhos De coisas pra cuidar Mas o Sandro é um cara Que eu vou levar Pra sempre comigo Tanto que quando tem Os shows importantes São Paulo Fiz a virada cultural Eu levei ele junto Já com as minhas músicas E foi muito legal Assim essa experiência Assim onde vai um Vai todos É bem isso A música não é minha Nem dele Quando tu grava Já é do povo Cara e a Tati Compositora Da onde é que vem Eu tenho uma curiosidade Bizarra Com o cara que tem O dom de compor Pois é Não sou eu Então perguntamos pra Jéssica Mas eu tô dormindo Pum tive a ideia Ou sei lá Ah não Vou sentar agora Porque eu tenho que compor Uma música Como é que funciona isso? Ai eu queria muito Ser Chico Buarque Hoje eu tenho que ir Fazer três luzes Até o fim do dia Isso Não Eu já tive muita coisa assim Tipo Teve uma A minha verdade Que foi a primeira Eu tava voltando Da yoga E comecei a fazer Na rua Cantando na rua Eu sempre faço isso Gente Se me virem cantando Na rua Eu não sou esquizofrênica Eu tô às vezes Compondo E eu fiquei Não tenho tempo Pra bobagem A vida passa Se você não ver Claro Tava com o veneno Na garganta Querendo começar Alguma coisa Tinha acontecido Não Eu quero Tipo Eu quero falar a verdade Do que doer A minha verdade É a minha verdade Depois eu percebi Que não precisa Tu já gravando O seu próprio disco Já é a tua verdade Ah irado Tu não precisa Ficar o tempo inteiro Remoendo Procure a sua verdade Tem gente que quer Cabuflar a verdade E tudo bem Cada um vai ter Um momento de despertar Essa coisa de Botar tudo Embaixo do tapete Sabe E ficar sempre mostrando Só que é super feliz Olha Legal Hoje em dia no Instagram Cara eu queria muito Viver a vida que a galera Viu no Instagram Tá ligado Canal off Sabe canal off Surfe o dia inteiro Cara Praias paradisíacas Tudo pago Né A vida do Medina Nossa velho Aquele cara não sofre nunca Porque a vida dele é Claro No Instagram Ninguém é triste Olha só Que bem ninguém Aqui não Vou postar Não vai Vou postar Que eu tô aqui contigo Então dá pra Isso consegue Tudo bem também Senão ia ser uma lavouria Toda Mas é legal Porque tu consegue Passar isso depois Para uma letra É um bom E eu comecei a me tocar Dessa coisa Porque tá muita gente Deprimida Em casa Vai dizer Qualquer coisa Que eu tinha Me falavam Por que tu não vai Tomar um remédio Alguma coisa Eu digo Nossa Mas eu não quero Camuflar essa dor Deixa Deixa eu poder Sentir dor E aí comecei a fazer Músicas que falam Sobre isso A música A vida dá Fala muito disso De que nós Que trabalhamos com arte Nós não deixamos De ser palhaço A gente tá aqui Pra alegrar mesmo O nosso papel É esse Mas também dá pra ter Quebrar do mundo E na volta Começaremos a O convidado Porque aí vem 50 perguntas Em 5 minutos Ave Maria E o pior Eu nunca É hora de quebrar O convidado Tchau Segura aí Na sequência Eu volto E volto com música Óbvio Eu quero música Ai meu Deus do céu Amores Vortejamos Vortejamos Até assim que meia da tarde Esse é o feed Aqui na rdc Arroba rdctv digital Qualquer lugar do mundo O programa passa Ao vivo Digitalmente E também claro Canais 524 E 24 Da NET Hoje com elas Tati Cara a Tati Começou uma carreira solo Entendam o que é A carreira solo Da Tati É uma coisa que Quem é fã Quem conhecia A história já Desses 20 anos 19 anos né De carreira Da Chimahuts Agora 20 Com a carreira solo Muita coisa mudou Mas a essência É a mesma Qualquer pessoa É a mesma Então é muito interessante Muito legal Muito gostoso Ver cada processo Evolutivo De um artista Que é tão nosso Porque a Chimahuts Levou o nosso som E botou No mainstream As bandas gaúchas Fizeram tudo o que podia Na real Que uma banda nacional Podia fazer Como é que é Uma banda gaúcha Fazendo reggae Pro Brasil E uma banda gaúcha Que tem um nome muito Chimahuts Chimahuts Uma das coisas Que mais a gente falava Por que Chimahuts Em todos os lugares Tipo Belém do Pará Os lugares que são bem fortes São Luís do Maranhão Tem o Reggae Que é Jamaica brasileira Era sempre esse do Chimah Chimarrão e tal Porque pra nós É muito óbvio Que vem do Chimarrão Na hora eu deixei Acabou Mas pro resto do mundo Assim Era mais difícil Você falou preconceito? Não Porque eu acho que Eles viam pelo nosso sotaque Até nas cantorias A gente tinha o sotaque Meio gaúcho Falar Tem o Zé Então eles já viam Escutavam E já sacavam O que era E tem uma coisa Que as pessoas gostam Do nosso sotaque Não tem assim Tipo Carioca Que diz Ah esse sotaque Carioca tem mais rixa Que o São Paulo Tipo os paulistas É Então pra nós Nunca foi um empecilho Ser gaúcho Isso que a gente era Bem bairrista Nos aspectos Tipo de De falar E gauchada E quem tem gaúcho aqui Eu sempre odiei isso Porque eu acho Que o bairrista É legal Pra quem Quando tu tá em casa Mas se tu tá pegando Outros públicos É melhor não ficar Meu Vai mas vai pianinho Vai pianinho Vamos ganhando Nas beiradas Come que nem mingau Nas beiradinhas Agora há pouco tempo Veio aqui o grupo do Bola E a galera do Virou Zoeira Que são duas bandas De pagode Que deram muito certo No Brasil Fizeram programas A Globo Fizeram o Aquele de bandas O Superstar Superstar e tal E chegaram muito longe E tão morando lá também Cara E eles falaram Mano É legal porque O pessoal chega no camarim E acha que vai tá A galera do pagode Metendo uma carne No camarim Tá ligado Tipo de bombacha E cara Não é Mas até porque Eu acho que a gente Por ser tão bairrista Quando a gente Começa a puxar A cultura de outros lugares A gente faz até mais bem feito Tá ligado Pra poder dizer que Ó Eu também consigo Sabe Porque já rola um preconceito Normal de achar É que nem baiano Eu acho que o baiano Vai tá dando uma rede O dia inteiro Que não trabalha Entra dando birimbau E fazendo Pô Não sabe Cara Nossa O que é preconceito É uma bosta Vamos combinar Limita as pessoas Isso pra tua música Também acho que é importante Tirar qualquer preconceito E trazer o pop O reggae A MPB E tal Então tem o espaço A casa noturna Pra bombar mais Comprar mais ingressos Enfim A gente entende Então eu entendi também Que eu devia pro público Um disco de reggae mesmo Sabe E aí agora no segundo Tu fica um pouco mais tranquila Pra brincar Porque tu consolidou Com o teu disco A fitinha aquelas Dão duração da história Isso aí Ideia pra quanto? Pros próximos? Mal que lançou isso aqui Amigo agora Não dá Tu tá nervosa né? Não Não vou gravar agora Ah tá ufa Por favor Mande inbox Pro Capu Diretores Pra gente fazer clipe Pra esse disco Porque tem muita música bonita Eu tenho uma galerinha Pra te indicar Minha parceira Que faz uns clipezinhos Sinistreira Eu quero Eu quero essa gente nova Que vem assim Com coisas super modernas Porque eu tenho Os clipes muito clichêzão Gente Tipo Beira da baia Não sei o que Eu acho que dá pra fazer Uma coisa bem bacana Eu tenho dois nomes Na minha mente Três nomes na verdade Que vieram aqui agora Que a galera Que faz uma questão Meio tipo assim Ah cada amigo teu Vai mandar um videozinho Cantando uma selfie Faz um mosaico Exemplo Adoro Coisas assim Novidades É porque fora da caixa Da caixa Porque o teu som agora Bem é mal Vai ficar fora da caixa Sim Sabe E tem muita coisa boa Pra trabalhar nisso aqui Agora já que a gente Deu esse papo Meio de loucurados E tal Quem tu tá consumindo Na internet Quem tu segue Que tu acha interessante Por que tu tá seguindo Tua pessoa Será que tem algum artista Que tu segue Porque mostra o bastidor Sabe Porque hoje é muito legal Poder enxergar Ah eu quero saber Qual é o microfone Que a Tati usa na gravação Sim Eu sou amigo dela No Instagram Eu vejo os stories E tá feito Eu não poderia saber Antes como é que o Gilberto Gil Grava o negócio dele Por que eu tinha acesso a isso Quem é que tu gosta De consumir Até hoje tu não vai saber O que o Gilberto Gil Tá fazendo Nem Caetano Reloso Porque ele não tá na Zoné Porque eu sou mais velho que eu Então você é tipo Dessa coisa de Falou a veterana Falou a tia Zona Que tem que ter esse hábito Né Então por exemplo As minhas assessoras Fazem isso pra mim A Chayne Como é que falou comigo A Chayne A Luísa Luísa É mais pra ter essa noção Assim De que precisa ter Uma delicadeza na estrada Que a gente tem Uma com cuidado maior Que a gente tem uns dias Que a gente sofre mais E até porque tu viveu Muito isso Né cara Tu viveu num universo Totalmente masculino Totalmente masculino E não que tenha sido ruim Pelo contrário Mas é que ao mesmo tempo Vamos viver outro universo Agora vamos viver outra vida Outro mundo Eu acho que me deu muito chão Pra assim Quando eu vou pra um Participar com um molejo Com aquela banda de 30 Integrante só homem Eu me dou bem E já vou pro churrasco Que irado cara Que irado cara Porque daí tu já tem Essa coisa de se sentir em casa Eu não faço também O perfil da Ai é super gato Que vai Poucas palavras Ah mas para aí Com essa foto aqui Meu parceiro Dá pra derrubar Umas 15 Com essa foto Derrubar umas 15 modelos aí Que eu conheço Amigos Meu amor Deu que foto mais linda Só eu parei 3 horas Nessa porta Pra ficar com essa cara Tá congelou Ali tava azul já Deu Posso me mexer Uma friaca Sério Tava bem frio E tinha que fazer Aquela cara de Estadourando É bom que a boca fica roja Fizendo batom Obrigado Agora é o seguinte Seu Zendo Vamos para aquelas 50 Perguntinhas clássicas E em 5 minutos Pra saber mais um pouquinho Da intimidade Da nossa estrela Da nossa artista Da nossa ídolo Por aqui Por quê? Começando por O que eu mais odeio em mim? Nossa Já começou? O que que tu mais odeio em ti? O que que eu mais odeio em mim? Errar tanto gente Ai eu queria ser um pouquinho Mais organizada Eu erro Erro letra das músicas Eu faço Ainda cara? Aham Pai eu não te imagino Não Não É Erro música dos outros Tipo Cleitocledir Essas coisas assim Bem leves Deixa eu ver aqui Outra pergunta O que que é feio em mim Mas eu amo? O que que é feio em mim? Mas eu amo? É Ai difícil Eu por exemplo Falar rápido A galera fala Ai mas que estranho Cara eu gosto Porque eu consigo Passar muita informação Em muito pouco tempo Mas claro Óbvio Eu te passei a informação Aqui ó Hoje em programa Eu vou ter uma hora e meia Uma hora e quinze Perdão Eu passo três horas De informação se eu quiser Tá ligado? Nossa que eu amo Ai difícil Passa 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 Repassa Apaga Uma frase que tua mãe Sempre falava pra ti Ai eu te avisei Porque quando Aquariana Eu queria ser fora da caixa Desde pequena E aí eu fazia por exemplo Vou pra uma festa de quinze anos Me vestir de terno e gravata Ninguém me tirou pra dançar Todo mundo me olhou Com cara estranha E aí ela falava Eu te avisei No próximo clipe Eu vou estar de terno e gravata Só pra mostrar Mamãe Cheguei E aí a dica pros nossos diretores Que pensaram aí agora Já sabem né Calça ou vestido? Como? Calça ou vestido? Ai vestido Vestidinho? Vestidinho? Vestidinho né gente Que calça me aperta um pouquinho O que que te faz ali na TPM? O que que te salva a TPM? Chocolates Mil chocolates Se tivesse uma cama de chocolates Eu ia adorar Chocolate total Eu tenho um problema sério com isso também Eu preciso me tratar Eu tenho dois problemas na minha vida Pudim Pudim, sagu e chocolate Ainda bem que eu não tenho esses aí Mano Sagu então Não ver o outro Tu adora Tem que ter o trocinho branco aquele Tem uma coisa Ah tá malandro Tem uma camisinha de baunilha Porque eu sou chique Mas às vezes eu vou num restaurante Bola aquele monte de coisa Pavês E tu vai no sagu Porque eu sou chinelo Mas eu gosto demais Eu poderia ficar horas fazendo Cantando O seu maior defeito Que na verdade é uma grande qualidade Eu acho que é essa cara dura aí Eu acho que é uma qualidade também Porque daí eu não me levo a sério O não eu já tenho Essa cara dura que tu levou a tocar no Gostei Porra Porra Vamos combinar né A cara dura dessa me serve muito Vou continuar essa cara dura Um livro Um livro Gosta de ler bastante Eu gosto mas eu sou meio demorada Porque eu perco a Eu durmo direto Eu tenho que voltar três páginas E lembrar Eu tenho lido bastante livro de poesia Mas é que era mais pra me instigar A fazer letras Mas foi a pior coisa Porque daí eu vi que as minhas letras eram bem bestas Ah para cara Eu não fazia Ah não Se tu quer também é Vou ver programas de tv americanos para inspirar o meu balde Eu vou me matar Ah Eu fui estudar Chico Buarque Porra Mas também né mano Poxa Eu não sei E um filme Um filme Eu gosto de ver bastante filme Mas tu sabe que tem um pouquinho de problema de memória Mas os nomes Sá louca Não me lembro de algum Sério mesmo? Assim o nome de um que me tocou agora Uma série talvez Mas o último aquele que fala da história do Do pessoal do Eu não lembro a minha história Aquele que fala da história do Queen também gostei Do Pernambu É Do Fragment Ontem eu vi de novo o trailer dele Eu vi umas três vezes É que eu demorei para ver Eu vi na semana passada Mas tem muitos Tem que ver o Dalton John também Que é na mesma pegada Pois o meu amigo falou que eu vou gostar mais Nossa mano Porque conta a história que nem foi do Queen A história do cara só que bate Eu vi as entranha Tu vê que ele é um ser humano tipo nós Tá ligado É e bota ali as verdades Nossa velho Mostra umas verdades No meio do filme tu tá com raiva dele Tu quer matar o Fred Merck no meio do filme Isso é muito legal Esquece a história da Abby também Que quando a gente vai ver A gente vai ver um outro lado Que não me falaram Ô produção Eu posso chamar o clipe né Deixa eu ver aqui Porque eu tô assim Ponto hoje Deixa eu ver Voltou o ponto Não voltou o ponto Mas ok cara Tem o clipe pra passar aí Se passar passou Se não passar a gente sabe Que é no próximo copo Oba Quero ver Ai é o clipe com a ponto de equilíbrio Ali ó O que foi? Onde? Meu namorado Mentira não é Joga aí rapaz Eu tô pegando a minha novela Tá pegando outra Não é? Me segue A gente tem essa visão né Amor é livre Em Paraty Esse clipe A gente ficou 12 horas gravando né Tem bastante dia também né Foi muito legal Tá com uma concatia Tá com uma concatia Mas tu sabe que foi muito legal Quando você aponto Na hora certa Eu tava querendo acolhimento E aquela É uma banda que é verdadeira mesmo Eles tem um público bem segmentado Do reggae roots Eles são rootszão né São rootsz E dá uma nichada muito boa né Muito Mas foi bom esse Essa divisória aí Dos mercados Porque eu sou do pop E eles são do roots Então eu ganhei muita gente Do norte e nordeste E eles ganharam muita gente Do sul e sudeste Foi uma troca muito bem Porque eu acho que junto com Com o Nath rootsz Vocês são a banda De reggae mais pop Do Brasil Foram a banda de reggae mais pop Sim E Armando também né E o Armando é E agora vem Maneva também Uma onda E eu ainda acho que o Armando e o Maneva São mais pop ainda Não são tão reggae Digamos assim Já a Chima rootsz Por ser reggae reggae E a Nath rootsz Por ser reggae reggae São os pop E eles são totalmente Fechadão e nichadão No mercado né Totalmente E eu vi Eu percebi isso também Com essas mudanças de mercado E que não precisa se desesperar Porque tu vai ter o teu público Eles tem um milhão De inscritos no Youtube Então mesmo que seja Underground pra nós Pro nosso viés né Que trabalhamos muito Com o TV Com o pop Com o Elm Eles estão ganhando Bastante gente Tá tocando Nas rádios também Porque tá mais pop Essa canção Ela foi produzida No estúdio Do marido da Isa Que fez o pesadão Que tudo Ele é o produtor musical Que é outro monstro né É um monstro Pro aquele cara São três produtores Que são fantásticos O Sérgio Eu sou apaixonado Então comecei a seguir Ele por causa dela E comecei o meu trabalho E eu falei Eita caramba Me apaixonei por ele também agora Ele é muito bom Me apaixonei por ele Porque a gente viu Só o viés da Isa Mas tem tanta gente Que grava com ele Pablo Vittar Gloria Groove Anitta Tá gravando agora lá E eles são Muito simples Eu percebi que Todas as pessoas Que tem grana E que são os caras São simples A maioria das pessoas Que não tem nada Ele é porque é Tá ligado Sabe o que é E a consequência É a grana E a fama E já era antes da Isa Claro a gente não via Na TV né Mas já tava Já tava no meio ali Fazendo produção graúda No mega Não sei quanto tempo já Quanto tempo já faz isso aí A gente gravou em julho Ah foi agora cara Junho e julho né Que baita hein Foi bem legal né Parabéns aos envolvidos No processo Continuando aqui Mais umas perguntinhas Para encerrar este bloco Quanto tempo tem gente Ai meu pai Hoje eu tô surdo gente E o pior é que Isso dá o nervoso né Do que? Do tempo? Ou das perguntas? Não das perguntas Mas a gente vai ver boa Tipo assim Por exemplo Quando eu morrer O que eu vou fazer? Essa baita pergunta né cara Poxa né O que eu vou fazer quando eu morrer? Vou olhar pra ver Quem que me deu flores mesmo Ah se não Vou puxar o pezinho da galera Vou puxar Vou cantar no ouvido Enquanto eu estiver dormindo Sabe Imagina cara Olha só Eu te amo tá Eu vou levar flores Eu juro tá Eu não vou morrer antes Agora é o seguinte Qual que eu perdi? O que que era antes? Ah uma pessoa pra conhecer Até o fim da vida O que tu queria muito conhecer Até o fim da vida Ai que eu acho que até o fim da vida Conhecer uma pessoa interessante Importante pra ser o meu par Ah tá Não é alguém Alguma referência Ai não Não tem essas coisas gente Ô o pessoal Quer mandar e-mail Direto Isso aqui Só mandar E acha não tinha mentira Meu sonho era ter essas coisas Ficar aqui É o famoso Instagram Aê meu Instagram já tem essa aí Instagram agora não pode mais direto Ah mas nunca funcionou Sempre vem uns medes tentados nessa aí No Instagram? É Já tentou o Tinder? Já tentou o Tinder? Nunca pude fazer Cara Nunca pude fazer gente É porque tipo Alice Caymmi Que é uma mulher que eu consumo muito E é uma compositora boa Também cantora Ela foi fazer E aí ela não consegue pegar ninguém Porque ninguém acredita que é ela Claro né cara Quem foi o cara que botaram Que era o famosão bonitão Também tava lá Não mas né Cara ninguém acredita que era eu Eu marcava em conta Que ele não ia Eu ia com o pai Tá ligado Tipo armado Eu falei Pô mas então não faz né cara O Rafinha Bastos também Diz que sofreu o pênalti Quando ele teve Tendo quebra Tinha dois fake meus lá Eu falei Cara pode pegar Se pegar alguém me avisa Ai mentira Que tem um fake teu daí Gente olha só Vamos situar Vamos situar Quem iria fazer Se vai fazer um fake De alguém no Tinder Faz do janequine cabaço Sei lá Faz do sei lá Mano não meu É um metro e vinte De pura gostosura Não adianta Para com isso Não vai adiantar bagulho Para com isso Então seguem Agora já foram As perguntinhas light Tá Perguntinhas de boa Ai meu pai Agora começa o não As light Mesmo light Em vez de Pequeno príncipe Como rainha não fala Agora pra começar O eu nunca Por exemplo assim Eu nunca Guspi Ou soltei catarro Ou me tem alguém no palco Daí eu tenho que falar Com o contrário Eu sou assim ou não Se eu já fiz Você apasionou Sim Sem querer Meu Deus O que tu fez? Se espirou em alguém Eu fui num show Do Los Hermanos Bem rapidinho Vou falar que nem tu Para poder ter tempo Eu fui no show Do Los Hermanos Estava lotado 40 graus E uma menina Estava do lado E começou a pingar em mim Pingava em mim E eu de olho Já caramba Raivosa já Fiquei em raiva Essa guria Estava me cuspindo Eu não te imagino Com raiva de alguém Não te imagino Amigo eu supo pra caramba A gente tava assim Latado naquele show E eu já tava nervosa E ela já Fazia a cara de Beto Na próxima Na terceira Que ela me sentiu cuspe Eu fiz Ai Não acredito Não imagino Esse ser humano Angelical Cuspindo em outro Ser humano A cara inteira Angelical foi ela Que só limpou a cara E me olhou E ficou louca E nisso Quando eu terminei De cuspe Veio de novo O cuspe E era o ar-condicionado Não era ela Sim Era o ar-condicionado Cara A legenda Vida de merda A legenda agora Ainda bem que não tinha Instagram Eu ia ter queimado Assim Ser queimado Por que nem foi isso ontem? Foi há 10 anos atrás Quando eu era assim Tipo camiseta Doze irmãs Tá achando isso? Não Eu não acho Gente Desculpa Eu tô falando Aprendi com a vida Gente Aprendi A estrada Me ensinou que você é feio Agora E quando tiver o ar-condicionado Sabe o que é o ar-condicionado Confere antes Dá o que eu conferir Ai que deba mental né Ai essa mulher Deve me odiar Ai que barbaridade isso Que barbaridade Aqui Eu nunca peidei em público Nossa que pergunta é essa? Nossa O pior é que assim ó Um palco cheio de homem Não devia ser uma peidoreira Aqueles palcos lá não? Quando a gente ia Pra essas coisas assim Ai show e cachia Se matava comendo Com esses galetos Festa do morango Tá ligado? A gente foi pra festa Nacional do morango A gente comeu Que nem uns desenlouquecidos Mas a minha cabeça Tá um pouquinho mais consciente agora Porque eu sei que eu tenho E cantar E não sei o que Daí não comer Até estourar aqui Sabe? Até porque não é nem A bosta também não vem Quando o cara come muito Não vem Tu não tem fôlego Tu vai dar a mão pra cima Já tá sem fôlego Mas eu sou um cara Pessoas que quiserem me contar Para festas do não sei o que Festa do caramba Me chama Eu nem copo cachê Se for o caso Olha só Capu Fecha Não sei Fecha Mas eu prefiro Daí trabalhar E depois fechar Eu amo Eu amo Eu toquei na festa Do porco no rolete Mentira Em Tupandi Imagina cara Nossa velho Aí na hora de tocar Eu falei Não vou Ah troca horário Até no horário Quanto DJ aí Não tem condições Baixou um soninho Já Só queria uma rede Uma abanadora Era só o que eu queria O meu cachorro Eu queria ser uma rede Na verdade E eu nunca deletei Comentários de haters Nas minhas redes sociais Nunca deletou? Comentários de galera Que te xinga Tem galera que xinga Alguém xinga A não ser a menina Que tu guspiu Nem essa Eu acho que ela Não lembra de mim Graças a Deus Desculpa Querida Você tá vendo Agora manda uma direct Pra nós Que a gente vai revelar Que é você Fazer um encontro Eu não tenho muitos haters Não Não tive nenhum Até agora Só teve uma menina Que eu acho que ela Achou que tava fazendo No direct Pro amigo Olha aí Essa guria Que não sei o que E eu digo Ei eu tô te vendo Tá no meu feed Daí ela mesmo tirou Porque ela viu Eu acho que ela ia Falar mal de mim Pra um amigo E achou que era direct É meio lógico Quando tu tá Em destaque Vai vir gente Que do nada É mal comida E vai querer tirar saco Engraçado isso Eu tô até esperando E trabalhando a minha mente Porque na real Não tenho Até agora Porque os meus números São mais fiéis Assim Não é um milhão Por exemplo Preta Gil Todo dia Falam da gordura dela Todo dia Incomodam a Anitta Eu acho assim Esses super números Eu não gostaria Se esses super números Estão ali só pra me abacalhar Esperar que eu erre alguma coisa Prefiro ter os meus 45 Que me amem Cara Isso é muito real Tá ligado Tipo Quando começa a ficar muito no topo Tu vai ter que criar uma consciência De que velho Ninguém vai acordar Sei lá Porque brigou com a namorada E tal E vai descarregar em alguém E tu deprimir pela frente E pior que é muito difícil Isso pode acabar com a carreira Cara Pode deprimir alguém De uma maneira absurda Eu tava falando com a Jéssica Antes de a gente entrar Que eu gosto muito Eu gosto muito da Rafa Brits Não sei se tu conhece ela Ela é uma gaúcha Ela é jornalista Não é a esposa do Do Felipe Do Felipe Isso Ela tá agora como coach Aquelas coisas todas Revolucionária e tal Então ela Botou uma foto lá E eu me compareci pela foto Porque eu me lembrei da minha infância Minha mãe era artesã E eu ia junto Uma foto que tava uma criança junto Numa coisinha de compras De cachorro quente Sei lá E aí eu fui só Botar meu ponto de vista 273 mensagens Pra mim assim Me abacalhando Onde já se viu Ferromantismo nisso E não sei o que Então tá muito Politicamente correto É difícil tu falar Em primeira pessoa Hoje Tu tem que falar O governo Aham Eu acho que não Ai gente Porque daí fica tão vago Não fica É que internet que eu boto Pra todo mundo Inclusive pra muito magolão Todo mundo sabe de tudo Todo mundo manja de tudo Muitos professores Nossa Política então Nossa O que eu tenho de amigo Que é especialista Política não sabia Cientista política não sabia Porque nunca na vida Sabiam nem Guardar as cueca em casa Mas pra falar Política sabe tudo Pois é gente Mais uns pouquinhos Aqui eu nunca Por exemplo Eu nunca afoguei alguém Putz Nunca Nunca arruinei as férias O máximo Ter pulado na piscina Que eu fazia natação E ter uma alavancha E ter alguém embaixo Não Nunca levei alguém pro hospital Nunca mandei alguém pro hospital Já mandou alguém? Isso é pra mim? Essa pergunta não Nunca machucou alguém Nunca jogando bola Deu um soco pro olho Nada? Não Estragou as férias de alguém Também nunca? Não Mas já levei no hospital Tipo o meu afilhado Que tava ali presa Mas não por mim Não provocou É, ele caiu e mordeu a língua Eu nunca experimentei comida de cachorro Nunca? Eu já, cara Biscroque E é bom? Meu cachorro era louco por aquilo Eu falei, cara Alguma coisa tem Sim Tá ligado? E tinha É bom, velho Tu sabe que aquelas coisinhas Bolachinhas integral É aquelas bolachinhas integral Meio gol Parece, né? Comida de cachorro É o mesmo gosto É o mesmo gosto É mais uma vaga É comer uma areiazinha mais salgadinha Entendi É fazer o que? Integral e tal É Eu nunca descei funk no meu quarto Pra ninguém ver Ai, não tenho a manha De dançar? Não é dança Nem escondida Se é pra dançar escondida E me divertir Eu vou amar pra dança do ventre Assim que eu gostava de fazer Mas agora funk Não tenho Cara, eu é de zarro Eu não sei fazer nem Dois pra cá dos palácios Pra dançar Valsa em 15 anos pra mim É um problema Que é dois pra cá Dois pra lá Acabou Não tem mistério Sim Mas me põe pra tocar tamujã Mas agora pra dançar Minha parceira Pois é Não tem como Ainda mais funk Tem que ter uma malemolência Nossa, tem que ser solto E agora para encerrar Deixa eu ver aqui Uma aquela boa Eu nunca fui num baile funk O funk tá pegando aqui Eu já fui, gente Mas assim Me acharam cigana na festa Porque eu tava no Rio de Janeiro E o cara ainda tirou uma onda Pegou minha mão Lê minha mão, cingana Ai, que ódio Já não fui bem Aí ele fez o que com o cara? Cuspiu na cara dele também? Não Eu tirei a saia Ela agora cuspinha alguém, né? Só tava com um shortinho pronto Ai, mentira Qualquer problema É cuspida na cara do outro Então tamo direto Por que que eu fui falar, né? Agora eu tô Nossa Pessoas que seguem Agora vamos começar a fazer terrorismo Desculpa, gente Hashtag Tati não gosta de mim Pode ser a próxima hashtag A gente vai bombar hoje No Brasil todo Meu amor Vamos de música, por favor Eu quero ver o que a gente vai ouvir O que a gente vai ouvir Por que A vida dá A vida dá? É a seguinte Que a gente vai fazer o clipe Com os amigos do Capitão Vamos, cara Deixa eu ver que eu vou providenciar isso aí Quando a luz do palco se apagar E todo mundo ri Quando o palhaço quer chorar E a máscara cair Não tenha medo Nossos defeitos Força de um furacão O porquê desta canção E vem de tempo Beijo, gente! Beijo! Até amanhã, cara! Sigam esta mulher Pelo amor de Deus Um super cuspe carinhoso em você Que barbaridade! Amor, amo tu Amo tu, amo tu, amo tu Amor, amo tu Amor, amo tu Amor, amo tu Tchau.